O vídeo dessa semana é sobre uma serial killer da terceira idade que escondia um segredo terrível. Ela matava, cozinhava e servia a carne de suas vítimas para as crianças do seu bairro. E eu nem vou pedir para vocês prepararem a pipoca porque recomendo não comer nada enquanto assistem a esse vídeo. Meu nome é Viviane Cipriano e sejam muito bem-vindos ao canal Luiz Acesa. Sofia Zukova nasceu na Rússia em 1940 e morava no vilarejo de Berezovka, em Kabarovski. Era viúva, aposentada e morava sozinha. Mas antes disso, ela botava a mão na massa e trabalhava em um matadouro de porcos, carregando a fama de ter muita força para a sua idade. Os moradores locais disseram que Sofia sempre andava com um machado pelas redondezas do prédio onde morava. Eles também relataram que os conflitos com ela eram constantes porque ela matava os gatos da vizinhança. Mas nunca suspeitaram que ela seria capaz de matar seres humanos também. Em uma certa manhã, ela estava em seu apartamento enquanto algumas crianças brincavam no pátio. Irritada com o barulho daquilo, Sofia foi até o térreo e pediu para que eles fossem brincar em outro lugar. A garotada não lhe deu ouvidos e a brincadeira continuou. Dessa vez, Sofia não foi tão educada e gritou para que eles fossem embora. E em resposta, recebeu uma sorvetada em seu vestido. Uma criança de 8 anos foi a responsável. Dias depois, em 2006, essa garota desapareceu. Em janeiro de 2019, a polícia resolveu fazer uma visita ao apartamento de Sofia depois do registro do desaparecimento de um imigrante ucraniano que trabalhava como zelador. Ele se chamava Valise, vocês vão ter que me perdoar a pronúncia Sliakit. Tinha 52 anos e havia alugado um quarto no apartamento de Sofia para ficar por alguns dias. Quando os policiais entraram na casa, se depararam com algumas manchas suspeitas no chão que se pareciam muito com manchas de sangue. Ao abrirem a geladeira, encontraram intestinos humanos. Ao irem em outro cômodo, encontraram um crânio. Isso mesmo, um crânio. Que posteriormente foi identificado como pertencente a Anastasia Alenchenko. Aquela criança de 8 anos que atirou sorvete em Sofia. E mesmo após 14 anos, foram identificadas manchas de sangue da garota no banheiro do apartamento. Encontraram ainda um passaporte da sua melhor amiga, que coincidentemente ou não, havia desaparecido após vender a sua casa. Para os parentes, essa idosa disse que passariam dias na casa da amiga Sofia, mas nunca mais da notícia. Em uma volta ao redor do prédio, os oficiais encontraram vários sacos de lixo com os braços e outras partes do corpo do zelador. Como se não fosse o bastante, os cachorros do bairro estavam se alimentando daquilo. De acordo com as investigações, Sofia começou a série de crimes em 2005, após a morte do seu marido. E numa tentativa de se livrar dos corpos, ela cozinhava suas vítimas e fazia uma espécie de petisco gelatinoso com pedaços de carne humana. Não ficou comprovado se ela comia essa receita, mas ela oferecia para os vizinhos comerem. Depois da sua prisão, uma moradora do prédio, identificada apenas como Tatiana, disse, Abre aspas, sempre achamos estranho que apesar de ser rude e hostil, ela frequentemente encontrava tempo para cozinhar coisas para as crianças locais. Sempre foram pratos de carne. Às vezes ela dava para os adultos, trazia para mim e para o meu marido pratos com gelatina. Lembro-me bem porque meu marido disse para não comermos, porque nunca se sabe do que era feito. E agora parece que ele tinha razão. O caso ficou bastante conhecido na Rússia, principalmente depois da liberação de um vídeo onde ela encenava com um machado como tinha matado uma de suas vítimas. Era uma espécie de simulação na presença das autoridades durante o seu longo processo de julgamento. Em seu depoimento, ela declarou, abre aspas, Ela acabou apelidada como Sweeney Todd Russa, em referência a um famoso conto vitoriano onde um barbeiro vende tortas feitas com carne humana. Inclusive tem um filme baseado nesse conto chamado Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet. Ela acabou sendo acusada de três assassinatos. Da menina de oito anos, que descobriu-se ter passado três semanas viva nas mãos de Sofia, do zelador de 52 anos e daquela sua amiga idosa de 77 anos. Este último ela confessou porque o seu corpo nunca foi encontrado. O julgamento acabou suspenso após Sofia ter retirado as confissões sobre o assassinato da menina e da amiga. Em novembro de 2020, aos 81 anos, ela foi transferida da enfermaria da prisão até o hospital após ter contraído o novo coronavírus e não resistiu. Ela faleceu em 29 de dezembro de 2020. E além dessas três pessoas, acredita-se que ela tenha assassinado mais quatro durante esse período de uma década e meia. Sinistro, né? Mas infelizmente não precisamos ir muito longe para encontrar um caso parecido aqui no Brasil. O terceiro vídeo dessa série criminal, por exemplo, fala sobre o famoso linguiceiro da Rua do Arvoredo. Um serial killer de Porto Alegre que fazia linguiça com as carnes das suas vítimas e colocava no açougue para vender. Caso não tenham assistido ainda, vou deixar ele linkado no final desse vídeo para vocês irem lá conferir. Bom, o caso dessa semana fica por aqui. Deixe o seu like para mim e a gente se vê semana que vem. Tchau! 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 Tchau!